E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, troco pra vocês hoje vídeo de Clash of Clans e o vídeo de hoje é monstro, é uma estratégia pra centro de Vila 9, galera, galera, repara aí que o Lorde, ele tem o Rei e a Rainha níveis abaixo de 10, o Rei nível 10 e a Rainha nível 7 e olha o estrago que ele vai fazer nessa Vila, galera, pause o vídeo várias vezes e se liga na estratégia que o Lorde mandou aqui nesse ataque aqui, que foi fenomenal, vou botar aqui pra rolar o replay, entendeu? Repara aí que ele já tinha jogado uma arqueirinha aqui em cima aqui, ó galera, pra destruir essa edificação na lateral ali e vai jogar um servo na outra cabaninha ali, vamos lá, vou dar um zoom aqui que ele vai começar aqui por cima aqui, ó, Olha lá, liberou todos os gigantes, jogou as curadoras, jogou os magos ali, galera, pontiou os magos pra poder dar direção pras tropas invadirem com tudo ali, ó, repara lá que ele já jogou o Rei dele, já jogou a Rainha, agora vai jogar o Castelo do Clã ali que é os lançadores, que tá muito apelão, galera, olha isso, ó, agora tá vindo com o Rei ali, na verdade o Rei era do inimigo que ele destruiu ali, olha lá, galera, jogou uma fúria ali no meio ali, Pra porrar tudo, levou a terra, levou torre aérea, né, que ferra o ataque das curadoras ali, né, show demais, olha ali aquele bolo doido ali no meio, jogou o Tafuri ali, o lava do inimigo já foi de ralo, agora tão destruindo o Lava Pups, galera, é fenomenal essa estratégia da pausa e copia, cara, parece que não é tão difícil de fazer, entendeu? Se vocês olharem bem ali, ó, olha lá, cara, a quantidade de lançador que tem, tem, porra, show de bola, olha lá, galera, vamos lá, gigante pra caraca vivo, agora tá vindo ponteando aqui os corredores, galera, observa aí, ó, tá direcionando os corredores, jogou uma cura ali no meio ali, pra tancar aqueles corredores ali, ele direcionou, ele ponteou os corredores, galera, a estratégia é muito top, pausa o vídeo, vê várias vezes, que é certeza de sucesso no clã de vocês, galera, ah, porra, tem uma rainha fraca, tem um rei fraco aí, ó, exemplo aí, ó, tá com a rainha nível 7 e destruiu um CV9 full, galera, massa, tá de parabéns, Lorde, Olha lá, galera, agora é só acompanhar a destruição, olha a quantidade de tropas que sobrou, cara, e olha a rainha, ele nem ativou o poder, ativou agora pra tirar a ondinha lá, que foi fodástico, um ataque monstro, galera, muito top, olha isso, ó, vou dar um zoom aqui, pra gente ver o final aí, Pra fechar com chave de ouro, galera, tá de parabéns, muito top, show! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!